Alguém aí chamou pelo longo braço da lei? Quero avisá-la, tem uma arma escondida. Espero que saiba o que seja código penal. Ok, ok, chega de lero. Vamos ao que interessa. Um, 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 um... OU! 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 балáquias Oh, oh, oh ela se esquivou! Isso que eu faço quando to excitando Estava falando de mim agora há pouco. Ó, moça, eu não preciso disso. Vou embora. Cadê meu chapéu? Vou embora. Ah, hum. Olha, eu faço isso há muitos anos. Tô chocada. Agora, se me pagar meus 300 paus, eu vou embora. 300? Você tá brincando? Tudo bem, vou pegar meu cheque. Não vai pagar ninguém. Ele não fez nada. Não fez nada? Vim de ônibus de Guarulhos. Subi, sei lá, um bilhão de escadas e nem posso subir dois degraus de uma vez. Não importa, nós não vamos te pagar 300 por isso. Não é minha culpa que esteja tensa para apreciar a forma masculina em sua glória. Certo, eu estou tensa. Por isso, não quero ver um cara de meia idade dançar no que eu presumo que seja uma fantasia de Halloween infantil. Meu sobrinho pode ter me emprestado, mas garanto que aqui embaixo há um velho sabor. Diz-se um velho sabor ou um velho senhor? Você é má. Ouça, policial. Senhor... Que surpresa. O gostosão aqui tem sentimentos.